Nós somos a MPX, uma empresa do grupo EBX que transforma projetos em realidade e possui um dos maiores complexos de geração a gás do país em implantação, com capacidade total de 3.722 megawatts. Esta é a área onde a UTE Parnaíba está sendo construída. A MPX possui participação em oito blocos exploratórios terrestres de gás natural na bacia do Parnaíba, em parceria com a OGX. Como todo empreendimento grandioso, a UTE Parnaíba é planejada com ousadia e eficiência. Uma pesquisa sísmica forneceu imagens detalhadas e definiu tecnicamente a melhor área para perfuração dos poços de exploração. Sondas capazes de perfurar mais de 5 mil metros serão utilizadas. Dos poços, o gás é levado através de dutos subterrâneos para uma unidade de tratamento, para que possamos atender aos padrões técnicos exigidos para seu uso como combustível. Da unidade de tratamento, ele é bombeado para a UTE Parnaíba, onde será queimado nas turbinas de gás. A tecnologia de ciclo aberto será utilizada na geração de energia, passando a tecnologia de ciclo combinado depois para aumentar a sua eficiência. Nos dois casos, o ar ambiente é filtrado para evitar a entrada de partículas indesejadas no compressor da turbina a gás. Uma vez dentro da turbina, o ar é comprimido e direcionado para as câmaras de combustão, que são projetadas para obter alta eficiência na queima do gás, com baixa emissão de óxidos de nitrogênio. O resultado da combustão é um composto gasoso com alta temperatura e pressão e grande quantidade de energia, que é transformada em energia mecânica através das palhetas da turbina. Essas palhetas fazem girar um eixo, que por sua vez, gira o eixo do girador. A energia elétrica gerada neste processo segue para uma subestação e depois é encaminhada às linhas de transmissão. A partir do ciclo combinado, o gás de exaustão passa então por uma caldeira de recuperação de calor, sendo transferido para a água, que é então convertida em vapor de alta pressão. Esse vapor é usado para impulsionar uma turbina que transforma a energia térmica do vapor em energia mecânica. Da mesma forma que na turbina a gás, o eixo do girador, ao girar, transforma essa energia mecânica em energia elétrica novamente. Já o vapor que sai da turbina a vapor é condensado pela água da torre de resfriamento e reaproveitado na caldeira. A água de reposição é captada no rio Mearim e enviada para a bacia da torre. Essa água circula no sistema até quatro vezes antes de ser devolvida ao rio em perfeito estado. Dessa forma, o ciclo combinado garante a alta eficiência do funcionamento da termoelétrica e menor impacto ambiental. A UTE Parnaíba será um dos maiores complexos de geração a gás do país. Integração de recursos naturais à tecnologia estado da arte, sempre respeitando o meio ambiente e as pessoas. Esta é a nossa marca, a nossa essência. MTX. Uma empresa do Grupo EBX.